O Governo não apresenta mais do que remendos, é incapaz de uma resposta estrutural, demonstra que este Primeiro-Ministro, António Costa, não é um fazedor, é um mau seguidor que copia mal. Vejamos, medidas dirigidas aos jovens, algumas referências a um alívio fiscal, tudo apenas em reação ao que o PSD apresentou, não é apenas neste último mês, mas na verdade há mais de um ano e meio, quer com medidas para a habitação e com o IRS jovem para os jovens, quer um alívio fiscal para já, ao nível do IRS para a classe média portuguesa.